Neste vídeo vamos falar do novo cartão Amazon o cartão Amazon é uma parceria entre a Amazon Brasil com o Bradesco Cartões e a bandeira de crédito Massacar na verdade são dois cartões o cartão de crédito Amazon Prime e o cartão de crédito Amazon.com.br esses dois cartões estão em fase de lançamento ou seja ainda não está disponível para todos os clientes ambos são sem anuidade são internacionais ou seja são aceitos dentro e fora do Brasil para compras em lojas sites aplicativos e estabelecimento físico eles contam com os benefícios da bandeira Massacar como surpreende a Massacar aquele programa de vantagem da Massacar no qual você compra um produto e leva dois cujas regras estão no site da Massacar os cartões Amazon oferece parcelamentos em até 15 vezes sem juros clientes dentro da Amazon eles dão acesso a diversas ofertas exclusivas no site da Amazon e é possível gerar cartões virtuais para cada compra online para ser usado em sites aplicativos e lojas virtuais ele oferece um interessante programa de cashback que é uma pontuação para cada compra realizada com os cartões Amazon e o Amazon Prime cuja pontuação pode ser usada para compras dentro da Amazon basta clicar na outra opção compre com pontos o cartão Amazon oferece 3% em compras feitas dentro da Amazon 2% de cashback em compras em restaurantes farmácias e viagens e 1% imposto de gasolina e demais estabelecimentos para clientes Prime o cashback pode chegar até 5% nas compras realizadas dentro da plataforma da Amazon importante lembrar que os pontos acumulados só poderão ser usados para compra e produtos dentro da Amazon com exceção para pagamento do assinatório do Amazon Prime e do Kindle ilimitado veja como solicitar o novo cartão da Amazon o cartão Amazon está sendo liberado aos poucos alguns clientes estão recebendo o convite tanto na plataforma Amazon ou nos cartões da Bradesco caso tenha recebido o convite pela Amazon basta clicar no link do convite preencher os dados solicitados e aguardar a aprovação do cartão se for algum cliente do Banco Bradesco que recebeu esse convite basta acessar o aplicativo Bradesco Cartões preencher os dados solicitados e aguardar a aprovação assim que o cartão de crédito da Amazon for aprovado será gerado um cartão virtual que será adicionado automaticamente a carteira de pagamento da Amazon e o físico o cartão físico chegará na residência em até 20 dias e em breve todos os clientes poderão solicitar o cartão da Amazon Prime e da Amazon.com.br no site Amazon.com.br ou no aplicativo Bradesco Cartões porém como dito anteriormente o cartão ainda está em fase de teste então não está disponível para todos os clientes é necessário aguardar o convite ou liberação em geral será possível obter todas as informações do cartão de crédito Amazon via aplicativo Bradesco Cartões como faturas atualizadas histórico de uso do cartão do cartão de crédito limite disponível para uso saldo devedor pontuação solicitar a segunda via do cartão solicitar cartão adicional aumento de limite alteração cadastral e muito mais o aplicativo Bradesco Cartões está disponível para o sistema iOS e o sistema Android caso já tem recebido o convite do cartão de crédito Amazon Prime ou cartão de crédito Amazon.com.br poderá entrar em contato com a Bradesco Cartões para tirar dúvidas no número 4002 0022 que é para as capitais e regiões metropolitana ou no número 0800 570 0022 para as demais localidades se preferir poderá interagir com a BIA a inteligência artificial do Banco Bradesco no WhatsApp número 11 3335 0237 se você gostou desse conteúdo já deixe seu like se ficou com alguma dúvida comente aqui abaixo e aproveite compartilhe conteúdo com seus amigos e se ainda não se inscreveu no canal se inscreva para mais dicas e informações sobre cartão de crédito e conta corrente muito obrigado e até o próximo vídeo